E aí galera, eu vim dar uma ótima notícia pra vocês, que a Oi abriu inscrições em todo o país para várias especificidades. Mas, para se candidatar a essas vagas, tem que ter o conhecimento de office e ter previsão de formatura até dezembro de 2014. Qualquer dúvida ou mais informações, entre no site www.oi.com.br barra quero trabalhar na Oi. E olha, não há prazo de inscrição, porque a seleção acontecerá só no segundo semestre. Então vai lá e inscreva-se. Boa sorte!